Bem-vindos ao SonsCodex, o seu programa de novidades do Mercados M.O.s. E galera, finalmente chegou aquele dia, chegou aquela semana que a gente pôde testar, pôde jogar todas as mudanças que a equipe da Amazon fez no último ano do New World. O Closed Beta do jogo foi um sucesso absurdo, principalmente aqui no Brasil. Os jogadores ficaram super entusiasmados, os jogadores ficaram super empolgados e jogaram muito o Closed Beta. Mas, depois de 60 horas jogando, qual é a impressão que a gente tem desse Closed Beta? Quais foram as mudanças que a Amazon fez no último ano? Essas mudanças ficaram boas, qual a perspectiva que a gente tem do jogo? E, afinal de contas, vale a pena você comprar o New World para quem que é esse jogo? E será que o jogo não deveria ser adiado mais um pouquinho para dar aquele refinamento? Ou não precisa? Ele já está pronto para ser lançado. Hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre as primeiras impressões do Closed Beta do New World. Vamos falar de uma coisa boa que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Com o NoPing, você vai conseguir jogar os seus MMOs com o menor MS do mercado, com a maior velocidade e nunca mais se preocupar com a latência, o ping dos seus jogos online. Como é que o NoPing faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, muitas vezes, o jogador brasileiro acha que o problema é a velocidade. É só contratar 200, 500, 1 bilhão de megabytes. Só que o problema é a rota. O caminho que o seu provedor escolhe da sua casa até o servidor do World of Warcraft, do Final Fantasy, do Elder Scrolls, do New World. Porque esse trajeto, essa rota, você vai disputar com o seu vizinho que está jogando Netflix, com o outro vizinho que está vendo Netflix, com o outro está no Facebook. Está todo mundo ali naquela confusão e, com isso, você acaba tendo problemas. O NoPing faz essa rota direta e você nunca mais se preocupa com a latência, semestre, aos jogos. E, além disso, ele vai acabar com apenas pacotes e com desconex. E quer saber mais do que isso? Ele tem uma nova tecnologia que otimiza o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. Pô, Codex, parece coisa demais. Ele realmente funciona. Não precisa acreditar em mim. Por quê? Você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Vou botar o link embaixo. Você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro do cupom LordMess. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro do cupom LordMess para você começar a aproveitar todas as vantagens, todas as qualidades do NoPing na sua casa hoje mesmo. Galera, antes de qualquer coisa, só contextualizar aqui vocês sobre a minha experiência com o New World. E só um pequeno detalhe também, rapidamente, que é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. É a primeira vez que eu gravei e estava com o microfone errado. Ficou um som meio ruim e eu decidi gravar de novo. E como eu estou gravando de dia, tem obras aqui no condomínio, então de vez em quando vocês vão escutar uns barulhos. Desculpa, mas é que o pessoal está fazendo muita obra aqui. Mas vamos lá, voltando. O meu primeiro contato com o New World, na verdade, foi há mais ou menos uns 6 anos atrás. Como assim, quando é que 6 anos? Para quem não sabe, o New World está sendo desenvolvido há muito tempo. Como é que foi que ele surgiu? De repente, surgiram no site de MMOs de que a Amazon estava fazendo um MMO. E ninguém sabia nada, porque naquela época a gente nem sabia que a Amazon tinha estudos para jogos. Era muito tempo atrás. E a Amazon, ela criou uma página do New World que só tinha uma imagem, só isso, só uma imagem e nem o New World. Esse site ficou lá durante anos. Ficou 2 ou 3 anos quando de repente ele sumiu. Aí as pessoas começaram a perguntar, o que aconteceu? Será que cancelaram o jogo? Será que não vai ter mais jogo? E ela não falou nada. Só depois, há uns 2 anos atrás, que a gente começou a ficar sabendo, não, ela continua fazendo o jogo. Que ela fez uma página melhorzinha. Então, eu já estou acompanhando o New World há muito tempo. Na época que o jogo era focado no PVP. Na época que tinham índios ainda no jogo, que para quem não sabe, iam ter índios. Só criou uma super controvérsia que os índios dos jogos eram totalmente caricaturados. Eram totalmente discriminatórios, como é que eram os índios. Aí tiraram todos os índios. Vocês perceberam que não fica uma sensação que era para ter uma outra civilização para seus inimigos, além dos esqueletos e não tem? Não fica uma coisa meio estranha? É porque iam ter os índios, mas foi tirado. Beleza, voltando aqui. Eu pei todas as armas, não por máximo, óbvio. Eu testei todas as armas, eu fiz dungeon, eu fiz EVP pouco, eu queria fazer, eu vou fazer mais EVP. Eu já joguei o jogo, eu já joguei o Alpha, eu joguei no evento uma dungeon, eu joguei pra caramba. Não joguei o suficiente porque não tem como jogar o suficiente. São as minhas primeiras impressões do jogo. O que eu estou achando até o momento? Eu estou me divertindo pra caramba. O meu contador, a maneira de eu descobrir se eu estou gostando do jogo ou não, é quando eu não sinto o tempo passar. Quando eu estou jogando e quando eu olho, ih, passaram duas horas e eu nem percebi. E isso eu estou sentindo toda hora do New Ocean. O jogo está divertido, o jogo está legal, o jogo está muito gostoso de você jogar. Durante esse último ano, basicamente, o que deu a perceber que eles fizeram foi colocar conteúdo PVE. Eles colocaram, melhoraram o leveling, colocaram as dungeons, colocaram o Battleground. O Battleground, ele é um conteúdo PVP, mas é um conteúdo PVP tradicional, dos M9 mais tradicionais com elementos PVP. Então, mesmo sendo um elemento PVP, é um tipo de PVP mais estruturado, mais balanceado e também que agrada esse jogador mais PVE. Então, basicamente, o último ano foi colocar elementos PVPs dentro do jogo e isso funcionou. O que eu mais gostei, o que eu acho que são as coisas mais legais que tem o New World nesse momento? Primeiro, o craft. O craft do jogo é uma beleza, cara. O craft é muito legal. Ele tem uma interface muito simples, muito fácil. Porque muito jogo, até tem um craft bom, mas a interface é tão ruim, tão ruim, que você não sabe a menor ideia do que está acontecendo e fica completamente perdido. O New World é simples, é fácil, é bem legal. E outra coisa, tem muita coisa para você fazer no craft. Só de você poder ir para o mundo e cortar qualquer árvore, quebrar qualquer pedra, cara, é muito maneiro. Qualquer uma não. Ah, porque tem a montanha, não posso quebrar a montanha inteira. Assim, porra, aí também não, né, galera? É muito legal, é muito divertido. O craft está muito bom. Segundo, os gráficos. Os gráficos estão lindos, maravilhosos. Alguns dos gráficos mais bonitos do mercado das MOs. Eu acho que ele fica um pouquinho abaixo do Black Desert. É que aqui tem um pequeno detalhe. Porque muita gente não está jogando no ultramáximo dos gráficos, até porque a gente teve aquelas informações de que teve placa queimando e sim, aquilo não foi fake news. Placas queimaram realmente. Mas segundo as informações que nós temos, é um defeito da placa, mas só queimou com o New World. Mas tudo bem, é um defeito da placa. Tanto é verdade que a EVGA, que é uma das maiores empresas, já está dando as placas para as pessoas que vieram as placas queimadas. Então, não é fake news, aconteceu. Então, tem muita gente que está com medo. Cara, eu não tenho uma 3090 para queimar a minha placa, porque parece que só queimou os 3090. Mas eu vou colocar no máximo. Mas até você jogando no low, você jogando no médio, os gráficos são muito bonitos, estão muito legais. O combate, o combate é um capítulo à parte que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Porque o combate, ele não é sensacional, não é maravilhoso, não é o melhor combate que tem nos MOs, mas também não é o pior combate. Para mim, ficou ali na média. Mas eu estou falando das coisas boas. O mundo. Cara, o mundo é muito envolvente, é bem interessante o que você vê pelo mundo, como é que ele funciona, os mobs, os inimigos, as áreas. Você vê vários tipos de terrenos diferentes. Então, o mundo também está bem interessante. Talvez a grande estrela do New World seja o PVP, porque o jogo começou como um jogo de PVP e o PVP continua muito interessante. Eu não quero falar muito bem do PVP, porque primeiro que eu não joguei tanto assim no PVP e porque o PVP é uma coisa complicada. Porque não adianta você ter um jogo que o PVP é lindo, maravilhoso, mas depois de duas semanas você enjoou. Porque, será que os jogadores vão aguentar ficar fazendo batalha de castelo, defender forte, atacar forte durante seis meses? Não dá para saber. Mas o PVP, por enquanto, eu quero jogar um pouquinho mais de PVP para falar exatamente sobre o PVP. O PVP está bem legal, o PVP está bem divertido. Agora, quais são os pontos que poderiam melhorar no jogo para deixar ainda mais interessante ainda? Primeiro ponto, o leveling. O leveling continua muito fraco. Está melhor que o leveling como ele estava ano passado? Ano passado o leveling é ridículo. É um dos piores levels que eu já vi no MMO. Beleza, o leveling agora está bem melhor, mas mesmo assim continua fraco. A grande mudança agora do leveling foi o seguinte, de que agora você vai upar basicamente fazendo as quests da sua facção e da sua cidade. Então o jogo vai te dar 20 quests e você escolhe qual você quer fazer e qual você não quer fazer. Não é que o jogo tenha mais tipos de quests, tenha quests diferenciadas, tenha quests legais. Não, é porque agora tem 20 quests que você escolhe. O problema que vocês vão perceber, porque aconteceu comigo, você vai lá, você pega 3 quests da sua facção. Beleza, você completa as 3 quests. Aí você volta e ele te dá mais 3 quests. São as mesmas 3 quests. A primeira quest mandava você matar o esqueleto aqui. Aí a segunda quest mandava você matar o esqueleto aqui. Aí você entrega esses 3 quests e ele manda você pegar baú aqui, onde você matava o esqueleto. É basicamente a mesma quest no mesmo lugar, só que um pouquinho diferenciado, quando não é a mesma quest. Então é muito arrastado. O que eu faria? Eu faria o seguinte. E depois eu vou fazer um vídeo com 5 dicas, 5 sugestões que eu daria para melhorar o jogo, para deixar o jogo mais interessante. Deixar a experiência melhor para o jogador fazer um outro vídeo depois sobre isso. O que eu faria? Basicamente o que eu faria é, cara, você conseguir mais XP fazendo outras coisas. Ganhar mais XP no PVP. Você ganha XP, ganha mais XP. Ganha mais XP do craft, sabe? Por quê? Deixe o jogador escolher como é que ele quer upar. Porque o leveling do jogo não está bom e não dá tempo de você melhorar o level do jogo. Então deixe o jogador... Se o cara quer upar cortando árvore, deixa. Porque ele vai estar se divertindo e não vai encher o saco. Porque também não adianta. Ah, o craft está muito bom. O cara passa o dia cortando árvore, mas porra, não passei nenhum nível. Passei o dia inteiro cortando árvore. O meu amigo passou 10 níveis porque ele ficou matando mob. Pô, cara. Eu quero até fazer o craft, mas... Para eu chegar na... Sabe por quê? Ah, mas deixa o cara só fazer o craft. Não, sabe por quê? Porque ele está no level 50 de cortar madeira. Só que a madeira para o level 50 está numa zona que os mobs são level 30. Ele não pode ir lá porque ele é level 10, porque ele ficou cortando só árvore. Deu para entender? Então não adianta você não dar XP para o craft porque uma hora vai travar o jogador. Segundo ponto. A cura. O jogo, ele quer trazer esse conceito tradicional do tank, heal e DPS. O DPS está perfeito, está muito legal, está divertido. Beleza. O tank. O tank, ele não é o tank tradicional que a gente está acostumado, mas ele funciona. Talvez eu farei algumas mudanças também no tank. Agora o healer me incomodou bastante. Primeiro que só tem uma arma que cura, tá? Só tem uma arma que cura. Segundo. Para você se curar, você tem que apertar dois botões para se curar. Eu achei a cura bem estranha. Eu não curei numa dungeon. Eu não curei numa dungeon. Eu até quero curar para ver como é que fica. Mas eu acho... Está travado, está estranho. Eu colocaria mais uma arma para curar, para não ficar preso só com o cajado. E segundo, eu farei algumas mudanças. Sabe? Um botão para cura direta. Dá para mudar. Outra coisa que me incomodou é que as armas mágicas... As armas mágicas gastando magia no ataque básico. Eu sei que tem talento que você pega para não gastar. Mas porra, para o cajado, você tem que pegar um talento para que seu ataque básico, com o botão do mouse, não gaste mana. Enquanto na outra arma, na rapieira, esse talento, você aumentava em 5% o dano. Qual o talento que faz mais sentido? Um que você para de perder uma coisa e outro que aumenta o seu dano. Deu para entender? Não faz muito sentido ter um talento assim. Não tem que gastar mana. Bota um cooldown maior, sei lá, diminui o dano. Mas por gastar mana para você atacar com o seu cajado... Por quê? Fica chato. Porque tem horas que você está parado... Eu quero atacar, mas não tenho mana. Meu cajado não solta magia. É estranho. Não está muito legal, além de elas estarem fracas. Agora, galera. O elefante na sala é a otimização. Galera, a otimização está muito ruim do jogo. Em todos os sentidos. Tem gente com placa de vídeo super alta, 3080, 3070 e rodando a 20 FPS. Não dá. A otimização está muito complicada dentro do jogo. E se lançar assim, vai ter problemas. Porque essa otimização vai acontecer que jogadores vão tentar jogar e não vão ter uma boa experiência. Não é porque o jogo é ruim, não é porque não estão gostando. Mas porque o jogo não consegue funcionar direito. E não adianta falar, ah, mas comigo não teve. É a mesma coisa que você fala, pô, eu moro no Rio de Janeiro e nunca fui assaltado. Quer dizer que eu não tenho assalto no Rio de Janeiro? É óbvio que não. Não é assim que o mundo funciona, galera. Não é assim que o mundo funciona. Galera, não é porque você não está tendo problema que outras pessoas não estão tendo problema. E não adianta isso aqui, eu ir melhor. Quanto mais gente jogando, melhor para a gente. E essa otimização está muito ruim. Travamentos, muitos problemas. Outros problemas que nós estamos vendo é do próprio servidor. O servidor dando lag. O servidor quando você chega na cidade fica tudo travado, vai para 10 FPS. Servidores, os mobs somem, de repente os mobs somem do mapa e ninguém sabe o que está acontecendo. A impressão que dá é que a Amazon não está realmente preparada para o lançamento agora. E aí eu queria falar sobre adiamento. Antes, deixa eu só deixar claro. Galera, vocês têm que entender uma coisa. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando porque eu estou brigando contra o jogo, porque eu não entendi o jogo, porque eu quero mal para o jogo. Pelo contrário, porque eu quero o melhor. MMOs são jogos... Na verdade, não só MMOs. Mas MMOs são jogos que não aceitam mais lançamentos cagados. Hoje, o mercado dos jogos é muito concorrido. MMO não é um tipo de jogo que você tem um lançamento e dá tempo da empresa recuperar seis meses depois de corrigindo problemas. Por quê? Se no lançamento o jogo não atende expectativas, o jogador não volta. Ou se ele volta, ele leva anos para voltar. Olha o que aconteceu com o Final Fantasy XIV. Hoje, o Final Fantasy XIV, para muita gente, é o melhor MMO atualmente no mercado. Só que isso levou oito anos. Quando ele foi lançado, ele estava todo cagado, não estava otimizado. É bem pior que o New World, mas não estava otimizado. E o que aconteceu? Eles corrigiram os problemas em dois anos, mas levou oito anos para o mercado virar os olhos e prestar atenção no Final Fantasy XIV. Por quê? Porque o lançamento foi cagado. Hoje, o Elder Scrolls Online é muito melhor de quando ele foi lançado. Mas o lançamento foi tão complicado, tão complicado, que até hoje, sete anos depois, eles não conseguiram fazer o jogador voltar. Sacou? Não adianta a gente querer que o jogo seja lançado o mais rápido possível. Ah, porque eu não aguento mais esperar. E ele é lançado e não atende as expectativas, não porque a ideia é ruim, não porque o jogo não é bom, mas porque tinha problemas. Não adianta correr. Ah, mas todo jogo é assim e depois eles corrigem. Não, cara. Se ele não corrigir no lançamento, ele perde muito o jogador. E MMO é o único estilo de jogo que você precisa de outros jogadores. Não adianta você estar feliz e não ter ninguém para fazer o PVP com você. Não adianta você estar achando o melhor jogo do mercado e não ter gente para lutar contra a sua guilda naquele servidor. Só tem você naquele servidor. Você adora fazer PVP, mas não tem ninguém para fazer PVP com você porque ninguém está jogando. Sacou? Então não adianta correr. Eu estou falando isso porque, para mim, sinceramente, o jogo precisava de mais uns seis meses para ser ajeitado. Ah, Codex, mas espera aí, mas não é para isso que serve o beta. Galera, vamos lá. Beta. Beta, um mês antes do lançamento, não é para corrigir problemas. É para fazer marketing. O que eu esperava era eles terem feito esse beta há seis meses atrás, os jogadores verem esses problemas agora, e escutarem o feedback dos jogadores para eles passarem seis meses corrigindo esses problemas. Até porque, o que acontece? O jogo, ele estava em teste, sim, em alfa, mas basicamente é a mesma galera que está testando o jogo há dois ou três anos. Uma coisa, esse pessoal que está testando o jogo há dois ou três anos é aquele pessoal mais hardcore, que é super fanático pelo jogo. É importante você ver a opinião de outras pessoas que não têm essa ligação tão emocional com o jogo para dar o feedback mais racional. Ó, isso aqui eu não gostei não, essa aqui eu gostei sim. E era muito importante você ter esse feedback para a gente ter um melhor jogo ser lançado. Então, eu acho que o feedback desse close beta era o mais importante possível. Só que não dá, em um mês, galera, em um mês, eu conheço, eu cubro MMOs há mais de 15 anos. Eles vão consertar alguma coisa? É claro. Mas você acha que em um mês eles conseguem corrigir todos os problemas de otimização? Não. Você acha que em um mês eles conseguem corrigir todos os outros problemas que a gente viu no jogo? Claro que não. Algumas coisas, eles vão corrigir o level? Não. Eles vão fazer algumas mudanças? Sim. Mas a impressão que eu tenho é, a gente vai ter no lançamento a versão do jogo em beta e a gente vai passar os próximos, depois do lançamento, um, dois, três, quatro, cinco meses acertando um pouquinho o jogo para ter uma versão realmente funcional daqui a algum tempo. Quer dizer que o jogo é ruim? Quer dizer que o jogo é injogável? Claro que não. Eu estou falando isso para a gente ter a melhor versão quando foi lançado. Porque eu conheço MMOs. Cara, olha o Wildstar. O Wildstar, para quem não conhece, é um MMO que foi lançado, que foi feito por alguns dos mais experientes desenvolvedores do mercado dos jogos, dos MMOs. Pessoas que fizeram World of Warcraft, Linus 1, Guild Wars 1, Linus 2, só gente experiente. Só que o lançamento foi tão cagado, tão cagado, que o jogo fechou. O jogo tinha ideias maravilhosas. Eles passaram dois anos corrigindo os problemas. Quando passou dois e três anos, a gente tinha um jogo muito mais sólido, muito melhor. Mas eles nunca conseguiam se recuperar do lançamento tão cagado. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu não quero que alguma coisa parecida aconteça. Então, para mim, o lançamento tinha que ser marcado por, sabe, um momento com menos percalços, bonito, hein? Menos percalços possíveis. E por isso que eu gostaria que eles dessem mais tempo para tentar corrigir. Por outro lado, eu sei que isso não vai acontecer até porque o jogo já foi adiado uma vez durante um ano. Eles não vão adiar de novo porque eles estão doidos para pegar o dinheiro da galera. Vamos falar sincero, né? Então, ele não vai ser adiado, não vai. Mas eu gostaria que desse mais um pouquinho de tempo para a gente ter o jogo mais fechado. Galera, eu deixei o combate para esse final e deixei... Eu quero falar agora sobre o combate e depois... Vale a pena comprar o New World? Mas vamos lá. O combate, porque é o seguinte. O combate do New World, particularmente para mim, ele não é ruim e não é ótimo. Ele é um combate no meio termo. Por quê? Porque ele não é tão action como o combate do Black Desert. E ele não é Souls-like como o Dark Souls. Ele fica no meio do caminho. É um tipo de combate que vai agradar para algumas pessoas e não vai agradar para outras pessoas. Outro detalhe aqui que eu acho que vocês devem ter percebido também no Close Beto é que o combate está meio que bugado. Principalmente quando você tem uma diferença de altura, não. Uma diferença de terreno. Porque às vezes você está em uma montanha. Aí você está em cima e o mob está embaixo. Aí você dá o ataque e não acerta. Ah, é porque eu estou mirando acima. Aí você vira. Você mira na cabeça do mob embaixo de você. Você ataca e não acerta. Não, não entendi. Eu estou mirando na cabeça. Não acertou. Aí você dá o mesmo ataque. Ele está na mesma posição e se acerta. Aí você vira um pouquinho para a direita e não acerta. Aí você vira um pouquinho para a esquerda e acerta. A mesma coisa com o tiro. Tem tiro que às vezes o cara está na tua frente e você tira. Pô, errei? Como assim errei? O cara está parado na minha frente e errei. Aí você pode falar. Ah, não. Mas é o Lego MS. Cara, a gente está jogando com um servidor no Brasil com 60 de MS, com 40 de MS. Se você está com um Nopin, com 40 de MS. Ou menos do que isso. Está errando? Tem algumas coisas para acertar. Mas o combate para mim, o problema do... Não é o problema. Mas não é para todo mundo. Eu não estou dizendo que isso seja um defeito ou seja uma qualidade. É só para eu entender, até para entrar nessa questão, se vale ou não a pena comprar o Neo Hoje. Para mim, a grande questão do Neo Hoje, entre comprar ou não, é porque você tem que entender qual é o estilo do jogo. Particularmente, eu acho o Neo Hoje muito mais um jogo de sobrevivência com elementos de MMOs. Ou um MMO focado no lado de sobrevivência. Deu para entender? Porque hoje o mercado de MMOs é muito complexo. Antigamente era muito fácil dizer o que era um MMORPG e o que não era. Hoje em dia não. É muito mais complexo. O Neo Hoje, para mim, é um jogo de sobrevivência ou um MMO de sobrevivência com elementos de MMOs, como Dungeon, Battlegrounds, Batalha de Guildas. Por que eu estou falando isso? Eu acho muito difícil um jogador focado em Dungeon, Raid, aquela coisa tradicional dos MMOs, migrar para o Neo Hoje. É claro que pode acontecer, porque você gostou muito do estilo de combate. Mas eu não consigo ver um jogador que é fanático por Raid Mísica, por Dungeons, ir para o New World. Porque não é isso que ele vai encontrar. Então essa questão de gostar ou não do jogo é muito mais você entender a proposta. Porque se você vir jogar o New World achando que ele vai substituir o seu World of Warcraft, seu Final Fantasy XIV, fazendo exatamente as mesmas coisas, você não vai gostar. E aí não é a questão do jogo ser bom ou ruim. É porque você estava com a expectativa errada. Para você jogar o New World, você tem que entender o que é o New World. O New World é um MMO de combate action, com muita sobrevivência, com muito craft, com muito PVP. É isso. Entendeu? Então, antes de você comprar ou desistir do jogo, entenda o que é o jogo, o que o jogo promete para você. Por enquanto, pelo menos, pode ser que as coisas mudem. O New World tem Dungeon? Tem. Mas a Dungeon não é como as Dungeons dos outros jogos. Ele tem PVP instanciado? Tem. Mas o PVP é só de level máximo. É um mapa só. Pode ser que daqui a pouco eles lancem mais mapas. Mas, por enquanto, não tem todos esses mapas. Então, quando você fizer essa pergunta, se vale ou não a pena, particularmente para mim, o New World é para quem? Para quem espera um MMO mais sandbox, mais sobrevivência, um estilo de jogo um pouquinho diferenciado que não é o MMO tradicional que a gente tem no jogo. E agora, para ser sincero também, o jogo é R$75. É o preço de menos que duas mensalidades no World of Warcraft. Sinceramente, entre você ficar dois meses fazendo as quests de corte e você comprar o New World para ver se você gosta, eu acho que vale mais a pena jogar o New World. Mas tem ideia o que é o jogo e o que não é o jogo. Para depois não se frustrar, porque eu conheço também o mercado e não sei como é que é. O cara vem super empolgado. Não, porque sempre que lança um jogo é assim. Não, porque o New World vai revolucionar o mercado. É o melhor MMO que já foi lançado. É um jogo fantástico, maravilhoso. Mas aí o cara joga, achando que está jogando o Elder Scrolls Online, fala fãs 14, ah que jogo horrível, eu não consegui fazer dance. Não cara, é que não faz o seu estilo. Sacou? Então tem que, tem que, você tem que entender o que o jogo vai apresentar para você. Para mim, é um jogo para quem procura algo diferente. Mas também por R$75, para de pagar mensalidade dois meses, vê que você gosta do jogo e você tira suas próprias conclusões, tá bom? É isso. E galera, eu espero que vocês entendam que eu estou falando essas coisas, porque eu quero o melhor para o jogo. Porque eu estou gostando, eu estou empolgado, vai ter muito guia aqui no canal. Até aproveitando para perguntar a vocês, que tipo de guia vocês gostariam aqui no canal? Vocês gostariam de guia da história, guia do mundo, guia do Leandro? Que tipo de guia vocês gostariam? Vai ter live, vai ter cobertura completa aqui no canal, porque eu estou empolgado e eu quero jogar o jogo. E quando eu falo que eu gostaria que ele fosse adiado, não é porque eu estou fazendo uma campanha com o jogo. Pelo contrário, eu estou fazendo uma campanha a favor do jogo. Porque eu quero que quando o jogo for lançado, ele tenha a melhor, melhor experiência. E a gente não sofra. O jogo não sofre, os jogadores não sofram por falta de jogadores, por problemas, por reclamações. Não porque pelo jogo oferece, mas porque a empresa não estava pronta para o lançamento. Deu para entender? É isso que eu espero. Então, eu sei que é complicado, porque sempre quando tem um novo jogo é assim. Você tem aquela galera que fica super empolgada, que não aceita nenhuma questão. Você está falando que o New World, que a letra do New World é feia? Você é hater? Como assim está falando que a letra é feia? Sabe? Qualquer coisinha os caras não aceitam. Mas eu espero que o pessoal entenda o que eu estou falando, que eu estou tentando aqui o melhor para o jogo. Porque eu quero que o New World tenha chance e quanto mais MMOs legais para a gente, mais forte fica o mercado dos MMOs. Tá bom, galera? É isso. E galera, para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo sobre Closed Beta. Hoje estou até cansado de tanto que eu falei do jogo. O que vocês acharam do Closed Beta? Vocês jogaram Closed Beta? Vocês gostaram das mudanças que eles fizeram nesse último ano? De todas essas mudanças? O que vocês acharam que ficou melhor? Vocês gostaram mais do level? Vocês gostaram das mudanças nas armas? Vocês gostaram de novas armas? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Gostaram do PVP? Gostaram? O que vocês acham que eles trabalharam? Que eles melhoraram no jogo? O que vocês acham que eles precisam melhorar? Vocês acham que o New World tinha que ser adiado? Seria melhor para o jogo se ele fosse mais adiado um pouquinho de tempo para resolver esses problemas? Vocês acham que não precisa? Tem que lançar 100 meses porque não aguenta mais esperar. Mesmo um bugado, mesmo problema. Lança logo e depois vai corrigindo que não vai ter muito problema. O que vocês estão achando do New World de uma maneira geral? Deixe comentário porque os seus comentários são muito importantes. Quanto mais vocês dão like, quanto mais vocês comentam, mais vocês ajudam o canal. E podem aguardar muitos vídeos de hoje aqui no Codex. Tá, galera? Então, deixe um comentário que vocês estão aqui embaixo que não serve o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.